Garbo e elegância, bom dia, boa tarde, boa noite, como eu costumo dizer, só que dessa vez uma coisa muito interessante aqui na Tropicana FM. Interessante por quê, Gê Crebona? Porque é só alegria. Não que não seja só alegria, mas hoje é alegria dupla. Luz ao Brasil. Paulinho, Gogó, diretamente do Brasil e Fernando Rocha, muito obrigado pela vossa presença aqui na Tropicana FM. Obrigado, nós, por o vosso convite. Obrigado, obrigado. Tamo junto. E misturado. Quem não tem dinheiro? Hã? Quem não tem dinheiro, conta história. Conta história. É um prazer estar com vocês aqui na rádio. Eu queria saber um pouquinho mais dessa sua vinda para Portugal, esse convite que você teve sensacional, da SIC, do Fernando, o Betão que nos apresentou e nos trouxe até a rádio. O que você está achando de Portugal? É a primeira vez, Gogó? Estou achando maravilhoso, né? Lógico. Eu já ouvia muito falar de Portugal, já tinha viajado para outros países, só que Portugal eu nunca tive o prazer de conhecer. E aí, assim, eu tenho admiração pelo trabalho do Fernando já há alguns anos, desde 2009, mais ou menos, já conheci o trabalho do Fernando. E aí eu fiquei sabendo que o Fernando, descobri que o Fernando me seguia nas redes sociais, quando eu já o seguia também, ou vice-versa, não lembro qual foi a ordem. E aí fiquei muito feliz. Aí, logo depois, o Vitor Sarro, humorista do Brasil, amigo do Fernando, veio aqui a Portugal e os dois conversando. O Fernando mencionou uma coisa sobre o Paulo e o Hugo, ele falou que me conhecia, passou o meu WhatsApp e a gente começou a conversar. Eu, com vontade de conhecer Portugal, o Fernando me fez o convite para participar do Levanta-te-Ri. Sensacional que vai ser. A gente vai falar já já sobre isso aí, que vai ser assim. Eu não vou perder, ninguém vai perder. Sabe que o Rocha, ele é o descobridor de talentos da área da comédia em Portugal, né? Você sabia disso, né, Rocha? Está a saber? O Paulinho Gogó tem uma carreira de quantos anos, Ninho? 28 anos. 28 anos. Então eu cheguei aqui e digo, fui eu que descobri o Paulinho Gogó. Foi exatamente isso que o Pedro Álvares Cabral fez. É verdade. O Brasil já existia há muitos anos. Exato. Eu só cheguei aqui e disse, eu descobri uma coisa que vocês não sabem. Só que o Pedro Álvares Cabral foi até o Brasil. Ele não, ele me mandou, eu vi para cá. É, tem internet. E o Pedro levou um espelhozinho, né? Nada, nem espelho teve. Nem espelhozinho. Eu ouvi você falar qualquer coisa, um espelhozinho, de coisa aí. Como é que foi? Ah, não. O Pedro Álvares Cabral levou uns espelhozinho. Uns espelhozinho, é. Vocês estão a falar do ouro. Estão sempre a falar do ouro que nós levámos. O Paulinho Gogó está a carregar de ouro. Se calhar foi o Paulinho Gogó que guardou aquilo tudo. Está tudo escondido. Procurem na casa dele. É tudo bijuteria. É tudo bijuteria. É bijuteria, é bijuteria. Pensou que era joia rara, mas era bijuteria. Você acha que no Rio de Janeiro vão andar com ouro de verdade? Está maluco? Nunca na vida. Mas aqui em Paulo... Rio de Janeiro é perigoso. Estou aqui para falar mal do Rio de Janeiro, não. O que eu falo é fato venéreo. É venéreo. Se fosse mentira, eu não ia inventar situação calamitosa para falar do Rio de Janeiro, do Brasil. Uma vez eu estava na linha amarela no Rio de Janeiro, de madrugada, estava vindo de um show. Aí daqui a pouco um carro, o carro fechou o meu carro assim, deu aquela fechada. Aí saíram cinco vagabundos, cinco bandidos. Tudo de fuzil na mão. Os caras me abortaram na hora. Desce do carro, desce do carro. De noite, de madrugada, eu já desci, deitado no chão de bruxo. Rapaz, foi aquele desespero. Minha naftalina foi ficando adulterada. A minha sorte, sabe qual foi? É. Que dos cinco bandidos, três eram da minha família. Aí me liberaram. É impossível. É bom termos família em tudo. Não é? A família é grande. Levanta-te, Rio, dia 22, domingão. Próximo domingo, amanhã. Amanhã, pra falar a verdade, amanhã. Levanta-te, Rio. Qual é a expectativa desse... Porque é um dos maiores programas de comédia que nós temos em Portugal. É. É antigo. Porque quando chega em Portugal, eu lembro muito bem do Tiburcio. As pessoas falavam do Tiburcio. Tiburcio, 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 Tiburcio. Não tive o prazer de conhecer naquela época ainda. Mas eu acompanhava muito. O Tiburcio era o maior. O Tiburcio, pra mim, é como pra ter o teu... Pericutei, eu pericutei. Pronto. Pericutei. E qual é a expectativa? Qual é a sensação de participar num programa sensacional como esse, mano? Cara, assim, eu... Assim, graças a Deus, na minha carreira, né? No tempo que eu trabalho, fazendo o que eu faço, eu me considero um abençoado. Primeiro, por ter trabalhado numa das maiores rádios do Brasil, que é a Super Rádio Tupi. Trabalhei 21 anos nessa rádio. E aí, depois, trabalhei com o Chico Anísio. Mais uma benção. Professor. Depois trabalhei, durante 17 anos, com o Carlos Alberto de Nóbrega, na Praça Nossa. Outro professor. Mais uma benção. Dividi a Camarim com o Ronald Golias. Mais uma benção. Mais uma benção. Caramba. Enfim, aí tá aqui em Portugal, num dos maiores programas de humor. Com mais um professor. Tem 20. Tem 20 anos o programa. Já está em 20 anos. 20 anos. Então, olha só. Com o Fernando Rocha, uma pessoa que eu admiro bastante profissionalmente. Tô tendo o prazer de conhecer pessoalmente durante uma semana, praticamente, né? Então, cara, é mais uma benção. Então, a expectativa é... No meu caso, se calhar, é mais que o Chico de Deus. Não, porque em rádio eu não posso ser muito verdadeiro. Então, eu tenho que elogiar. Elogiar. Tem que estar vendo, né? Eu paguei pra você falar bem de mim. O pessoal achava que a gente é amigo. E pagou em ouro, né? Pagou em ouro. Em ouro. Em ouro. Em ouro. Mas também já era ouro, vosso. Paguei com ouro que era você. Ô, Rocha, como é que é pra você, mais uma vez... Eu queria você falar de ajudar, mas a realidade é essa mesmo. Você é uma pessoa que ajuda as pessoas mesmo. Quando você vê talento, não estamos a falar do Gogol, porque já é um artista consagrado no Brasil. Mas aqui em Portugal, eu já vi você ajudar muita gente e dar empurrão a muita gente que você acha que tem talento. Eu vou-te dizer qual é o meu ponto de vista. É uma base muito simples. Eu ajudo toda a gente que queira ser humorista. E que eu veja, claro que eu posso estar enganado. Porque os valores que eu vejo num artista em palco podem às vezes enganar-me e dizer, olha, se calhar apostei no cavalo e rabo. O que nunca tem vindo a acontecer nas pessoas que eu tenho a acreditar. Por exemplo, o João Dantas é um humorista que está agora em ascensão e foi fazer um open mic ao meu programa que está no YouTube. Que é o P. Sem pé. Podem ir ver ao YouTube. P. Sem pé. P. E tal, há muitos talentos novos que apareceram. Só por uma coisa. Porque eu amo a comédia. E eu quero fazer de tudo para que a comédia tenha vida, que a comédia cada vez fique melhor. Quantos mais bons humoristas houver na praça, mais espetáculos há nas ruas, mais as pessoas se viciam na comédia. E se divertem. E se divertem. E isto é... A comédia é um bom antidepressivo para todos. Eu acho que antes de um espetáculo de comédia, toda a gente que está na plateia tem problemas na vida. Vê o espetáculo de comédia, quando sai da sala, eles continuam com o mesmo problema. Só que a forma de olhar para o problema é mais leve. Por exemplo, antes de entrares num espetáculo, estás a pensar, porra, estou devendo dinheiro. É verdade. Amanhã tenho que pagar aquilo. Não vou pagar, não sei o quê. Vais assistir a um espetáculo, rir, rir, sai de lá com uma barrigada de riso. Sai cá fora e pensa assim, olha, eu pago quando puder. E depois eu digo, olha, eu não tenho... E já muda. Já muda, já. Ficas mais leve. O problema está lá na mesma, mas não é tão negro a vida. Esse negócio aí de dívida, evita falar esse assunto de dívida, porque eu tenho passado por esses problemas, entendeu? Ah, sim? O que é que tem que acontecer? O Biricotico, uma vez eu pedi 5 mil em real, 5 mil real emprestado para ele. Olha, Biricotico, hoje são 2 de março. No dia 2 de abril, eu te pago os 5 mil real, sem falta. Aí ele me emprestou 5 mil real, parceiro. É como se fosse aqui mais ou menos... Mil euros. 3 euros. Aí, mas lá é muito, lá é muito, entendeu? 5 mil real, no dia 2 de abril eu te pago. Peguei no dia 2 de março. E aí, quando a gente pega dinheiro emprestado, a gente joga um prazo longe assim, a gente fica tranquilo. Mas a gente esquece que um dia vai chegando perto. Vai chegando perto. Vai chegando perto. E o Biricotico, cara, ele é meio que angiota, entendeu? Angiota. Ele é envolvido com uma galera perigosa. Pesada. Mesmo ele sendo meu amigo, eu corri a sério risco, entendeu? Aí foi passando, foi passando, foi passando, rapaz. Quando chegou no dia 1º de abril. Desesperado. E eu tinha que dar o dinheiro a ele no dia 2. Foi escurecendo no dia 1º de abril. Falei, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo dormir. O que eu vou fazer? Sabe o que eu fiz? Liguei pro Biricotico e falei, é verdade. Biricotico, tu tá acordado? Ele falou, tô, eu preciso falar uma coisa. Aí ele falou, o que foi? Eu não tô conseguindo dormir, cara. Por quê? Falei, amanhã eu não vou ter o dinheiro pra te pagar. E desliguei. Aí eu dormi tranquilo, quem ficou sem dormir foi ele. Sensacional. Pronto. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Resolveu a feia e dormi tranquilo. No 1º de abril. Eu não, eu tenho lá um caso perto da minha casa, que é o Tony. Meu amigo Tony. E o Tony emprestou-me dinheiro. E emprestou-me dinheiro. E de repente, chegou ao dia e ele bate à minha porta. E a minha mulher foi abrir de roupão e ele perguntou, está aí o Fernando Roja? Ai não, está em Lisboa a fazer programa, só bem amanhã. Ok. E foi embora. No dia seguinte, bateu à minha porta e a minha mulher já não veio de roupão, veio só de sutiã e cueca. E ele, ei, o Roja, onde está o Roja? Ele, ai, o meu marido não está, está em Lisboa. Amanhã ele vem. Ele diz, ai, amanhã eu estou aqui. Certinho. É de horas. Venho meia hora mais cedo. Epá, no dia seguinte ele vai pensar, não, é lá agora. Venho sem roupa nenhuma. Vou já acelerar o processo. Claro. Abre a verguilha. Põe-lhe o, como é que você está? O Massarico. O Massarico. O Massarico diz, para. Bate-se na porta. E ele olhou para mim e disse, Roja, me dá o dinheiro que me deram os homens da casa dela. O Chico, o Chico, o Chico, o Chico Verilha estava passando na rua. Um dia desse aí estava passando na rua. Achei que o Verilha me chamou, Paulinho, vovó, Paulinho, vovó. Falei, o que foi, irmão? Falei, eu preciso te contar um segredo. Falei, fala aí. Ele falou, cara, olha só, eu estou precisando de mil real. Aí eu bati a mão no meu ombro e falei, fica tranquilo que eu não vou contar para ninguém. Isso aí, voa. Agora tu falou o negócio de bater na porta aí, maluco. Quando eu casei com a nega de Ju, né? Falei, nega de Ju, onde é que ela anda? Hã? Onde é que ela anda? Está no Brasil, está tomando conta do Paulinho Tontum, meu filho. Ele está estudando, né? Aí ela... Por que tu perguntou pela minha mulher assim? Não, porque é curiosidade, né? Você viu a minha mulher? Nunca. E teu filho está estudando? E teu filho está... Ele está no... Eu acho que ele vai formar para grevista. Porque o colhas dele vive de greve lá. Formando para grevista. O meu filho está estudando a melhor maneira de não fazer nada. De repente vai ser amigo do meu filho. Vai ser. Aí, rapaz, aí quando eu casei com a nega de Ju, fomos para... Aqui é a noite lúpsia que fala? É, noite lúpsia. É, noite lúpsia. Vamos para a lua de mel. Aí a nega de Ju foi e ficou ali, coisa e tal, nervosa. Aí eu peguei e tirei a roupa. Quando eu tirei a roupa, a nega de Ju me olhou assim pelada e correu para o banheiro, trancou a porta. Falei, o que está acontecendo? Aí fui lá, bati na porta. Falei, nega. Nega. Ela falou, o que foi? Falei, sai aí para a gente começar a dar um cruzo. Aí ela, não, não, não vou sair não. Falei, o que é isso, nega? Lua de mel, sai aí. Bati na porta. Sai, nega. Sai do banheiro aí. Eu quero fazer o serviço. Quero mandar a criança para a escola. Quero deslizar o moreno. Aí ela falou, não, Paulinho Gogó. Eu te vi pelado. Eu não vou sair não, porque eu estou muito nervoso. Eu estou com medo. Falei, medo tu vai ficar quando tu ver com o que eu estou batendo na porta. Tropical FMG. Aquele manda comida todos os sábados. E esse sábado está assim, simplesmente sensacional. É piada atrás de piada. É isso que a gente quer. É que é alegria, emoção e o sorriso de satisfação. Amanhã começa a que horas lá? Por volta das nove e meia. Nove e meia da noite começa lá. Pode ir antes para tomar homem, aquela coisa boa. Sim, multiuso de gom do mar. Sim, multiuso de gom do mar. Beleza, maravilha. E é isso aí. Fernando Rocha é um prazer. Para mim é um prazer muito grande. A gente se cruza muito lá na SIC. Sim, na SIC, no Domingão. Mas para mim foi sensacional poder trazer você aqui na Tropical FM. Paulinho Gogó, é um prazer enorme te conhecer. Mesmo pela sua humildade, pela pessoa bacana que você é. Humildade? Você não imagina o que este gajo exigiu. Você não imagina. Vinte toalhas brancas. Ele cria um chinelo de quarto de cristal com uma cinderela. É de frescura. É isso mesmo? Não, não foi bem isso. É quase isso. É quase isso. Agradecer ao meu amigo Betão pela simpatia, pela amizade de tantos anos que a gente tem. E quando falou comigo eu fiquei muito feliz por ter escolhido a Tropical para fazer essa promoção sensacional. Dessa, podemos dizer, uma dupla que deu certo. E eu disse que quando chegaram ao Brasil, só vai dizer assim. Piada de português é tudo verdade. É verdade. É tudo fato veneno. Fenérico. Ai meu Deus do céu. Fernando Rocha, Paulinho e Gogó, não percam amanhã. Pela SIC. Sim. Em Gondomar. Levanta-te-ri. Levanta-te-ri às 21h30. Você não pode perder porque eu não vou perder. E temos aqui cinco bilhetes duplos para oferecer para vocês que estão ouvindo a gente agora. Entra já. Os cinco primeiros que entrar em contato com a gente já vai levar esse bilhete duplo para ir a Gondomar e assistir esse espetáculo que vai ficar para a história. E o Paulinho e Gogó vai voltar muito mais vezes para Portugal. Se Deus quiser. Se eu faço um serviço sem nota por aqui. Eu acho que você deveria abrir uma empresa de moto dessa. Vamos abrir. É uma empresa de moto. Eu só dou um capacete. Não, não. Eu tenho muito lá em casa. Então eu trago mais autopeças. De novo. Ah, e eu perdi muito dinheiro no meu negócio e ele abriu uma loja de autopeças e ao fim eu perguntei. E você, quanto é que perdeu? Quando eu abri a autopeça, aí aconteceu o quê? Hã? Veio a pandemia. Tive que fechar a loja. Cheio de boleto para pagar. Nossa. Mas perdeu mais que eu. Deu mais que eu paguei no frauteado. Tropicana é bem, mano. Ficando por aqui. Fiquem agora com o Batuco Total, Jeff Negreiros e o melhor do Sambi Pagode. Sábado que vem, estou de volta nas 10h da manhã para vocês. Um beijo no seu coração e Pararatim Bum! Bum! E aí